Oi meninas e meninas, tudo bem com vocês? Maira Silva, Dicas da Receita, chegando para mais um vídeo. Voltei aqui, que eu vou fazer um suquinho de couve bem geladinha para eu tomar. Me deu vontade, eu vou tomar. Já está lavadinha aqui, eu separei duas folhinhas de couve, mas vou tornar passar uma aguinha nelas. Eu comprei bastante couve para eu fazer o meu suquinho e fazer ela picadinha. Aí eu estava aqui ralando uma cenourinha que eu vou fazer para o almoço. Aí falei, vou gravar para os meninos e para as meninas verem que eu gosto de tomar esse suquinho. Duas folhinhas de couve, já espremi aqui uma laranja, completei com essa quantidade de água aqui, olha. Está vendo? Ó, vou passar para cá. Já separei esse gelo aqui, que eu quero bem gelado para ver se dá uma refrescada. Querendo, vocês podem colocar aqui um pedacinho de maçã, pedacinho de gengibre, água de coco, fica a critério de vocês. Olha, acabei de ralar essa cenoura aqui, ó, que eu vou fazer para o almoço. Ela raladinha, refogada no azeite, com cebola batidinha e alho. Quem quiser pode acrescentar a pimenta do reino, os temperinhos que você quiser. Eu não posso estar comendo pimenta, então eu não coloco nada. Só o alho e a cebola feita no azeite. Então eu vou fazer um pouquinho de barulho para vocês, meninas e meninos. A água do arroz já está quase fervendo para eu fazer o arroz. E vai ser filé de frango, a milanesa, cenourinha refogadinha, o arroz, o feijão, sobremesa, sorvete. Tá bom, não? Tá mais do que bom, né? Vou acrescentar aqui três negocinhos desse aqui de açúcar. Porque tomar isso aí sem açúcar não dá. Se pudesse ficar sem o açúcar seria beleza, mas não dá para encarar, né? Até dá se for uma outra coisa. Né? Então tá aqui, eu separei essa tacinha aqui, ó, que eu vou tomar aqui. Eu quero bem geladinha. A água do arroz tá aqui. Já bati os alhos ali. Já bati os alhos ali para fazer tanto o feijão quanto o arroz, tanto a cenoura. Tô usando as minhas panelas de inox. Separei só a pequenininha para eu fazer a cenoura. E a aluna pode ficar no ar e não vindo para cá. Então eu vou fazer um barulhinho rápido, meninas. Porque eu quero tomar esse suco. Me deu vontade. Lembrando que esse suco é bom para o estômago. Eu que estou tomando muito remédio, muito anti-inflamatório por causa do dente, já está saindo o efeito do anti-inflamatório. Então eu vou botar esse suco para dentro, porque atinge meu estômago. É muito anti-inflamatório. Ó, vou até mostrar para vocês rapidinho o que eu estou tomando. Estou tomando esse aqui, ó. Mas a médica já tinha suspendido esse daqui. Mas como eu tenho aqui, voltei a tomar de novo. Porque não dá. Fica para lá. Eu, hein. É a aluna querendo vir para cá. Vocês me perdoam, meninos e meninas. Mas vou fazer um barulhinho básico aqui, tá? Porque eu vou fazer um barulhinho. Mais um barulhinho, tá? Pronto, meninas. Lembrando que esse suco verde, ele é ótimo para o estômago. É ótimo para dor nos ossos, né? O suco de couve. É bom para uma infinita coisa. É bom para muita coisa. Então, como eu acostumei e não tenho rejeição a esse suco, eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque tudo que a gente puder fazer, né? Natural. É, porque que só entra aqui o açúcar, né? Porque não dá para encarar isso sem um pouquinho de açúcar. Não muito. Uma laranjinha só. Aí eu comprei bastante couve. Para eu fazer. Pesquisa aí que vocês vão ver o benefício da couve. Muito bom. Eu vou botar o arroz no fogo. E a comida é rápida, meninas e meninos. Eu não vou ficar na cozinha nesse forno. Porque está uma fritadeira essa cozinha aqui. Pronto. Vou passar para cá. Essa quantidade aqui. E é rápida. A cenoura dá um sustinho nela ali no azeite. Um alhinho que já está socado. A cebola batidinha. Depois, quando estiver pronta, se quiser acrescentar um pouquinho de salsa. Cebolinha acrescente. Para dar saborzinho na cenoura. E é rapidinho. Para sair um pouquinho da salada de maionese. Para sair da salada de alface um pouquinho. Porque a gente tem que variar. A dona de casa, ela corta um dobrado. Ela tem que criar comidas diferentes. Para não ficar enjoativo. Então, e uma comida leve também. Ninguém merece comer coisa pesada. No tempo desse de calor. Ninguém merece. Então, as meninas pensam que eu não tomo. Olha. Faz aí em casa que vocês vão ver. Que eu também torcia o nariz com esse suco aqui. Torcia o nariz mesmo. Ah, não vou tomar isso não. Mas se pôr um pouquinho de açúcar. Ou um pouquinho de mel. Dá para encarar. E ele é gostoso. Se bota a maçã. Fica. Mas eu não tenho maçã. Eu não sou muito chegada a maçã não. Mas a maçã tem um benefício muito bom para a saúde. O estômago também. A maçã é muito bom. Além de diminuir um pouquinho a fome, né. Eu já estou ruim para comer. Com esse calor então, meninas. Aí fica pior. Aí como eu vim fazer isso aqui. Aí eu falei. Vou gravar para as meninas para mostrar que eu tomo mesmo. Ah, enquanto eu estou aqui pilotando o fogão. Me deu vontade de tomar bem geladinho, né. Bati gelo junto. Duas folhas de couve. Uma laranja. Uma laranja. Pronto. Olha. Está aqui. Olha. Espero que vocês gostem, meninos e meninas. Ó. Delícia. Ah, e agora eu acostumei. Vou tomar muito nesse... Tomar muito esse suquinho aqui. Beber muito esse suquinho aqui no calor. Já está fervendo aqui. Vou usar a panela de inox. Está aqui. Passo para cá. Panela de inox cozinha rápido. Vocês têm que vigiar. Porque senão... A farinha de rosca para o filé de frango milanesa. Né, então... A panela de inox, ela cozinha rápido. Porque ela retém calor muito rápido. Então tem que ficar de olho. Um pouquinho de óleo. Aqui. O alho já está batido aqui para feijão, arroz e a cenoura. Ó. Está aqui. O arrozinho está aqui. O arroz está aqui. Olha, meninas, que delícia. Muito bom. Bem geladinho. Maravilha. Estão dando para me ver daí? Estão, né? Espero que vocês gostem. Que eu voltei mais um pouquinho aqui para compartilhar com vocês o que eu estou fazendo aqui. Chupou o arroz. Chupou o arroz. E assim, é rápido. É rápido. Essa panela aquece. Rapidinho dora o alho. Já está ali. Já está ali. Vou pegar o sal para pôr. Olha, meninas e meninos. Eu uso duas medidas dessas aqui. Está tudo certinho. Já deixo aqui. Vou dar uma mexidinha aqui. Está aqui. Eu refogando o arroz para vocês verem, né? E batendo esse papinho com vocês. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bota a água quente. Bota a água quente. Abaixo o fogo. Vou fazer a cenourinha aqui. Medida certinha para fazer a cenoura. Está rolando um sonzinho aqui do lado. Então, tem que falar mais alto para abafar o barulho da música aqui no vídeo. Para não dar direitos autorais. Então, eu vou só refogar a cenourinha e termino o vídeo. Para não ficar longo demais. Então, está aqui. Vou botar aqui nesse foguinho baixinho. Pronto. Está aqui. Então, vai o óleo lá. Vou picar a cenoura. A cebola para botar lá. Meninas que não tem costume de tomar esse suco. Beber, né? Beber esse suco verde. Experimenta. Que vocês vão ver que não é bom. É muito gostoso. E o tempo está com o cara que quer virar aqui. Será que vai chover hoje? Porque com esse calor que está aqui. Só Jesus na causa. Meninas e meninas. Quero agradecer a presença de todas vocês. Meninas. As minhas meninas que estão sempre no comentário. Marisa Souza. Darcy. Natasha. Lannick. Quem mais? Ai, falar o nome. Ai, não fala de um. Fica triste, né? Todas as meninas. Rita Santos. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Marluce. Glória e Vitória e Vitória. Regina Célia de Pacheco. Quem mais que vem? Marluce. Um pouquinho só de óleo. Marluce. Rosimeire. Ávila. Creuza. Olha, vou botar esse alho aqui. Cebola. E é isso que eu vou compartilhar com vocês. Para o vídeo não ficar muito longo. Eu refogando essa cenoura. Quando ela já estiver pronta, eu vou regar com um pouquinho de azeite. Mas vocês podem fazer com azeite agora ou podem fazer depois. Eu prefiro botar depois, que aí o azeite não aquece. Então, vou terminar meu suco. Para vocês verem que eu bebi todo. Viu? Beleza pura. Pode ir para lá. Pode ir para lá. Já disse para você não treinar. Está vendo, pessoal? Como essa luna tem hora que ela planta. Por isso que eu tenho que gravar ela, fazendo a esteimosia dela. Pronto. Está refogando ali. E vou botar delícia. Quem quiser depois acrescenta a pimenta do reno. Eu não. Vou colocar. Refogar ali. Quando estiver pronto. Eu arrego um pouquinho de azeite. E vou salpicar umas folhinhas de cebolinha. E cheiro verde ali. Para dar aquele paquizinho. Para dar aquele paquizinho. Ó. Assim fica, né? Diferente a cenoura. Antigamente, quando eu podia comer pimenta do reno, botava, né? O Carlos gosta com pimenta do reno. Só que agora não dá, né? Não vou ficar prejudicando o meu estômago, não. Então, tá aqui. Fogo baixo. Olha, meninas e meninos. Refogadinha. A cenourinha. Para dar um sustinho nela. Misturando aqui. Acrescento o salzinho, né? Pronto. Vou acrescentar o sal. Ó. Tá tudo. E agora fica aqui no pouco baixo. Ela vai soltar uma aguinha daqui. E foi isso que eu vim compartilhar com vocês por agora. Pronto. O arrozinho tá ali. Agora eu já vou empanar. Bater o isob, empanar os filés de frango e refogar o feijão. E agradecer a vocês mais uma vez por estar comigo, tá bom? Até o próximo vídeo. Se der daqui a pouco eu volto, ó. Tchau.